Sempre a uma hora da tarde nós temos aqui convidados ilustres, né, que compartilham conosco o seu conhecimento e a gente já agradece sempre a prontidão, né, para que eles possam somar e abrilhantar esse nosso programa. E hoje nós temos um companheiro de profissão, né, o nosso amigo jornalista, ele radialista, analista de informações, o nosso amigo Arquimedes de Castro, uma pessoa que eu acompanhei aqui no início, né, desde que eu cheguei aqui no Paraíba, ele que apresentava aí os noticiários matutinos e logo depois que eu passei a trabalhar com rádio e sempre que aparece alguém estagiando, né, eu devo confessar que uma das primeiras coisas que eu recomendo é que faça uma leitura, Arquimedes, no manual do bom radialista que você trouxe, né, para que orientar algumas pessoas que querem aí se aventurar nas ondas do rádio. Então, ficou muito prazer que dou aqui as boas-vindas, desejo boa tarde, seja bem-vindo, Arquimedes de Castro. Boa tarde, boa tarde, Clécio, boa tarde, amigo da 101FM, espero que vocês estejam me ouvindo bem, é um prazer participar do programa, estou à sua disposição para esclarecer o que você ia achar pertinente, que é vontade. Arquimedes, eu sei que a gente dispensa a apresentação, né, mas assim, por curiosidade, nós gostaríamos de saber há quanto tempo você já está ligado à questão da comunicação e há quanto tempo, né, já está diretamente ligado a essa análise de informações, né, afinal de contas é necessário um certo conhecimento e uma certa bagagem para tudo isso. É, eu estudei bastante, viu, Clécio, e continuo estudando. Atualmente estou estudando no curso de filosofia, mas, é, bom, eu estou nessa, nessa história de comunicação, desde 1989, é, em junho, durante o período de São João, de 1989, eu comecei a trabalhar no rádio, na rádio integração do Brejo AM, de Bananeiras, na Paraíba. E, e de lá, é, trabalhei, vim trabalhar aqui, trabalhei também na rádio rural de Guarabira, mas, depois, vim para Campina Grande, e de Campina Grande fui para São Paulo, passei 15 anos lá, é, estudei comunicação lá, estudei ciência política, é, e, trabalhei em várias emissoras, a Rádio Atual, a Rádio Super Sucesso, a Imprensa, a CBN, é, enfim, participei de vários programas, é, participei de revistas, de jornais, escrevi para o Notícias Populares, é, que não existe mais, enfim, é, e depois voltei aqui para Paraíba, aqui na Paraíba, trabalhei na Campina FM, é, fui diretor de jornalismo de lá durante muitos anos, anos, depois fui para Correio FM, aonde também fui diretor de jornalismo durante um tempo, é, apresentei programas, escrevi para o, é, jornal Correio da Paraíba, uma coluna chamada Informe, e, o jornal não existe mais, mas, escrevi em jornal, é, participei de programas de televisão, etc, e, enfim, é, mais ou menos isso aí, de forma bem resumida, que eu posso falar sobre, a minha atuação na área de comunicação, assim, atualmente, né, atualmente, né, atualmente, então, atualmente, é o seguinte, eu abri uma empresa de comunicação, a agência Pulitzer, e, o que eu tenho feito, nesse período agora, é prestar consultoria e assessoria na área de comunicação, eu, eu faço cursos de media training, eu faço análise de pesquisas de intenção de voto, e, enfim, é o que eu tenho feito, é, nos últimos dias, por exemplo, eu estou assessorando sete, sete candidatos diferentes, né, em cidades diferentes, em estados diferentes, que, é, estão tentando aí, se eleger, e precisam de informações, orientações, na área de comunicação, mas, é, atuo também como assessor do prefeito Roberto Rodrigues, sou assessor especial dele, na prefeitura de Campina Grande, também, já há algum tempo. É, Arquimedes, antes da gente entrar na pauta, meramente, destinada à política, né, com relação às eleições desse ano, inclusive, a Miriam Beira está aqui, inclusive, participando conosco na conferência, a gente vai esperar ela, é, se ajeitar, né, ajeitar no sentido de, é, estar se preparando, porque ela está acompanhando aí, pessoalmente, a comitiva do governador José Vento, que está na cidade, né, aí, fazendo entrega de obras, fazendo entrega também de ordens de serviço, então, daqui a pouco, ela entra, também, para não nos assessorar nesse debate político. Mas, nós tivemos, durante a semana passada, entrevistando pessoas ligadas diretamente ao marketing político, com agências, é, que trabalham com os candidatos, né, e muitos deles, tem, nos disse sobre as dificuldades que têm encontrado com políticos que, de repente, descobriram a internet, né, porque, é, o pleito era completamente diferente daquilo que aconteceu em 2018, e alguns deles começaram a se adaptar, sentindo essa necessidade, e outros, né, outros achavam que era uma, uma opção, mas agora vem que é uma necessidade. Você que está assessorando essa turma toda por aí, como tem sentido isso, os políticos realmente se prepararam, ou descobriram a internet agora? Olha, Clássio, eu tenho um filho de 11 anos, o nome dele é Arthur, e ele é metido a blogueirinho, então, ele é quem ensinar os moleques no YouTube a jogar Minecraft. Ele liga o computador, é, sabe quais são os programas que ele tem que conectar para gravar o que ele tem que gravar, é, põe o jogo para mandar, joga enquanto fala, e vai dizendo os truques que, que tem que fazer para conseguir, é, participar, fazer as coisas do jogo. Eu, eu tenho o Minecraft instalado aqui no meu computador, porque ele instalou, e de vez em quando ele joga aqui, mas eu, eu mesmo não jogo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque ele, com 11 anos de idade, ele, é, sente prazer em gravar um vídeo e se expor na rede, na rede mundial de computadores, para aparecer bem entre os amigos. Eu tenho conversado com candidatos que têm dificuldade, e muita, de gravar um vídeo de um minuto, de dois, dizendo as suas propostas. E são cidadãos de 50 anos de idade, é, empresários, experientes, com boas ideias, inclusive, mas que ligou a câmera, acendeu a luz, né, deu on no microfone, o sujeito não sabe o que dizer, parece que trava geral, entendeu? E, é óbvio que isso tem sido uma grande dificuldade. Eu, achei que com essa pandemia não ia ter nem eleição, meu coleço, mas deram um jeito aí, votaram pra ter, a gente vai ter eleição, e era óbvio que os candidatos precisavam, é, se informar. Não é difícil. Se uma criança de 11 anos consegue, qualquer pessoa consegue, né, basta se interessar, né, estudar um pouco, entrar nas coisas. É, tudo, tem tutorial pra tudo hoje no YouTube, tem dificuldade. Agora, quem não está fazendo isso, quem deixou pra fazer de última hora, tá perdendo voto, porque tá muito difícil, é, a justiça eleitoral está aí com uma série de determinações, que, considerando a pandemia, precisam ser tomadas mesmo, para evitar aglomerações, e, a única ferramenta para comunicação direta com o eleitor, é o rádio, via broadcast, é a televisão, que também é um broadcast, você só emite, você não tem retorno, e, as redes sociais, Facebook, Instagram, e WhatsApp, YouTube. Aqui em Campina Grande, Clássio, eu vi uma pesquisa agora, recente, que o Instagram, ele tem uma importância, do ponto de vista de busca de informações, semelhante à televisão e ao rádio. Então, é, ter uma conta no Instagram, e saber se comunicar usando o Instagram, é um diferencial, sim, para o candidato. Agora, se o camarada, é, tem tudo isso, e não tem o que dizer, aí, também não adianta nada, porque a, a rede mundial de computadores, ela, termina revelando, isso é um detalhe da pós-modernidade, né, a rede mundial de computadores, revela, muita coisa das pessoas, e revela, às vezes, a verdade. Então, se o sujeito não está preparado, ele pode, inclusive, perder voto, na hora de falar com os seus eleitores. É, é, justamente isso que eu ia perguntar aqui, Beto, é, porque, quando você traz essa informação, eu vi muita gente que tem o Instagram, mas ainda tem uma certa relutância, ver, talvez, o aplicativo como algo identizado, e como as pessoas têm utilizado muito, para a questão de fotos, algumas até, é, muito profissionais, e as pessoas têm visto o aplicativo, e o Instagram se recuperou muito, para que a pessoa, 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 não estão tão familiarizadas com as redes sociais, com essas novas tecnologias, podem, sim, apesar de propostas muito boas, apesar de serem pessoas bem avaliadas, podem, sim, ter um diferencial na balança, de forma negativa? Desculpe, é, tinha um barulho antes, é, no, oído na, na linha, eu acho que por causa da Miriam, que estava tentando entrar, e eu não entendi muito o contexto da sua pergunta, eu peço a gentileza, que você só repita o papo principal, só para eu responder o que você quer dizer. Se o Instagram, ele superou o Facebook, como redes sociais, na Puts, em informações, sim, em algumas cidades, que mesmo que ele tenha boa proposta, seja bem avaliado pelo público, por ele não ter conhecimento dessas novas tecnologias, ele pode ser prejudicado? Olha, olha, essa sua pergunta é muito interessante, eu vou falar da minha experiência, a experiência, a coisa da vida real, que eu tenho visto na prática. É, em algumas cidades, o Facebook é muito mais forte do que o Instagram. É uma cidade, aqui próxima, aqui na Paraíba, no prédio paraibano, é, que, a gente fez uma pesquisa, né, para analisar o perfil do eleitor, e o Facebook é muito mais forte do que o Instagram. Aqui em Campina, não. Aqui em Campina, o Instagram é muito mais forte do que o Facebook. Aí, você pergunta, bom, mas se o cara é um desconectado total, é, não fala na internet, não tem perfil em rede social, não consegue se comunicar com o eleitor através da internet, ele vai ser prejudicado? Eu conheço um candidato, recentemente estive com ele, há 48 horas atrás, no estado de Pernambuco, que está empatado com o seu concorrente, ele opositou o candidato do governo, ou seja, ele está entrando em desvantagem, que o candidato do governo concorre à reeleição, ele tem uma rede social onde não fala nada, quase nada, foi para lá justamente que eu fui para fazer uma consultoria, para tentar ajudá-lo, e eu fiz um media training com ele, e ensinei ele algumas coisas e tal, ele gostou muito, mas até então, há 48 horas atrás, ele não tinha nenhum trabalho efetivo profissional, nas redes sociais, para fazer propaganda da sua campanha. E ele está, segundo as pesquisas, empatado, tecnicamente, empatado mesmo, está 40 a 40 lá, empatado com o seu concorrente, que é um cara que é deputado federal, tem mais de 40 mil pessoas no Instagram, é um sujeito muito letrado, é médico, fala bem, desenrolado demais, já conta, e está empatado com esse cara, que não está na rede social, que não sabe falar, mas que é muito bem quisto pela população, porque faz aquela propaganda, e aquela campanha, boca a boca, pessoalmente, através dos seus cabos eleitorais, enfim, então assim, é ter esses dois aspectos, eu acho que foi sobre isso que você perguntou. Sim. Arquimedes, parece que a gente está tudo ok com a Miriam, mas já pode então, agora participar da nossa conversa, Miriam Ribeiro, que está construindo diretamente a comitiva, do governador João José Ribeiro, por aqui, Miriam Ribeiro, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, Arquimedes, um prazer enorme, tê-lo aqui no Paraíba, todo dia, essa sumidade aí, que faz parte, patrimônio do jornalismo, campinense. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, e aqui é só para a gente bater um bate-papo, a troca de experiências, e eu sei que você tem bastante experiência nessa área. E aí eu gostaria de levantar um tema aqui, que é exatamente baseado num pensamento de Platão, onde ele diz que não há nada de errado naqueles que não gostam de política, mas simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Você acredita que nós temos aí candidatos que não estão à altura da sociedade brasileira ou do povo campinense, se tratando de Campina Grande? Exatamente porque são pessoas que deveriam exercer um certo protagonismo, pessoas que deveriam se apresentar mais e elas se librem. A gente teve o caso agora do Pablo, que retirou-se da campanha a candidata a prefeito de João Pessoa, exatamente porque disse que tinha muita corrupção, que tinha coisas que ele não concordava e tal. Essa omissão de enfrentar, de encarar os desafios e as diversidades, não contribui para que os nossos candidatos não tenham uma qualidade melhor como atores? Miriam, é um prazer falar com você, boa tarde. Eu gostaria de pontuar o seguinte. Na República de Platão, só participavam das decisões políticas aqueles cidadãos de Atenas que eram considerados cidadãos, ou seja, a grande maioria do povo de Atenas não votava, não decidia nada na Ágora, o que a gente chama hoje, mal comparando, de Câmara de Vereadores. Então, havia só apenas alguns cidadãos privilegiados que podiam opinar e não havia democracia direta, como existe hoje. Hoje nós vivemos uma democracia direta, onde os eleitores, com o voto, escolhem proporcionalmente os vereadores e escolhem o prefeito da sociedade, por exemplo, que eleições que nós estamos no primeiro ano. A qualidade dos candidatos, ela vem justamente das relações políticas da sociedade. As pessoas gostariam de candidatos melhores? Nós temos os seres humanos, os seres humanos que vivem entre nós. Aqui, em Campina Grande, nós temos bons candidatos. Eu diria, opção não falta. Tem de direita, tem de esquerda, tem de centro, tem mulher, tem homem, enfim, tem gente letrada, tem gente que não é tão letrada, tem doutor, tem gente que não é doutor. Aí você me diz, bom, mas esses aí, que chegaram, passaram pelo filtro da democracia partidária, esses não são muito bons, mas são os que temos. E política é assim, política é uma ciência prática, é da vida real. A gente pode imaginar o que poderia ser, idealmente, algo fantástico e perfeito, mas a política é prática, é o que existe. E depois, na política é muito difícil você entrar. Não é assim, ah, eu quero ser prefeito, aí mete os peitos e entra. Não é assim. Como todo jogo social, como todo, em todas as caminhas, por exemplo, na área acadêmica, existem as regras. Para você ter um doutorado, você tem que passar pela graduação. Depois da graduação, você tem que passar pelo mestrado. Depois do mestrado, você vai ter que fazer cursos e tal, e vai defender tese e tudo mais, até chegar um doutorado. E se você não tiver um doutorado dentro de uma academia, você é um ninguém. Ninguém lhe dá importância. Mas, para chegar lá, você tem que conquistar esses troféus da academia. Na política, existem troféus a serem conquistados. Para você ser candidato, é preciso você ter um partido político. É preciso que o partido político que você participa, lhe escolha como candidato, lhe indique. E é preciso que você tenha viabilidade como político na opinião pública. algo que só acontece com pessoas que têm algum trabalho social, que opinam nessa caixa de ressonância que nós chamamos de mídia, que falam sobre os problemas da sociedade. Então, não é qualquer um que entra nesse jogo. Aqueles que se abilitam, aqueles que procuram, aqueles que são aprovados nos filtros, diversos filtros, que a sociedade, a justiça impõe para que alguém seja candidato, inclusive a lei da ficha limpa, etc., faz com que a gente tenha os candidatos que tem aí. eu acho que o Campina Grande está muito bem servido de candidatos. Temos quatro candidatos que são fortes, que estão em partidos fortes e que podem ganhar dois mais fracos, porque estão em partidos menores e com maior, menor apreciação na opinião pública, mas a eleição é uma surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer. Qual a avaliação que você faz desses atuais quadros políticos, mas em termos de musculatura? Se nós formos analisar superficialmente, a gente tem o Bruno Cunha Lima, que tem uma musculatura política de DNA, pela questão que todos os campinenses conhecem, mas é só para relembrar, é filho, é neto de Ivandro Cunha Lima, é primo de Cássio Cunha Lima, tem experiência política por conta de já ter exercido, ter sido o deputado mais bem votado, foi deputado estadual, tem uma, realmente, uma musculatura política que, quando está disputando, inibe um pouco determinados candidatos, como esse, você falou, os fracos, mas acredito que nessa atual democracia, todos têm as mesmas, as mesmas condições de disputa, porque o eleitorado é outro, o momento é outro, principalmente, como você falou, de redes sociais, que você pode, a partir desse momento, criar um novo conceito, esse conceito, como Ana Cláudia, que também tem experiência como primeira-dama, tem experiência como gestora em diversas secretarias, e assim sucessivamente, aí tem o Arthur Bolinha, que tem uma experiência como empresário, e tantos outros, que têm suas experiências próprias, mas falta, muitas vezes, a musculatura política, você acha que nesse novo tempo, eles estão dentro do mesmo nível, quando se trata de disputa na democracia? Não, acho que não, e aí você me permita argumentar, e dar uma resposta um pouco mais longa, nós temos cinco homens e uma mulher que disputam a prefeitura de Campina, a advogada de 48 anos, Ana Cláudia, Ana Cláudia Oliveira, da Nóbrega Vital do Reco, a Ana Cláudia, que é ex-primeira-dama e esposa do senador veneziano, é, é bom lembrar que ele, veneziano, foi eleito pelo Partido Socialista, mas ela está filiada ao Podemos, e com o prestígio do marido, conseguiu reunir o maior arco de alianças partidárias, contando, inclusive, com o apoio do governador João, concorre como vice na coligação Novos Tempos, Novas Soluções, o policial militar, o Edson Silva Barbosa, e, para a campanha, Ana já tem caixa, inclusive, tem, no caixa dela, eu fui olhar antes da entrevista, agora há pouco, na, na, no site do TSE, e tem lá, em caixa de receita, um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais, que foram enviados pela direção estadual e nacional do Podemos. Então, veja, ela não está em condição total de igualdade com os outros, como eu vou mostrar. O empresário de cinquenta e um anos, José Arthur Melo de Almeida, é o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas, e se candidata pela terceira vez ao cargo de prefeito. Dessa vez, mudou para o PSL e atraiu o PV e o PRTB, para formar a coligação Povo Forte-Cidade Livre. Bolinha, como é conhecido, esperava ser o candidato de Bolsonaro, nessa eleição, e atrair, inclusive, os votos da direita. Mas o presidente parece dar sinais de que apoiará o candidato indicado pelo amigo Romero Rodrigues. A candidata a vice da coligação é a médica Annelise, que declarou não possuir bens, é a única vice que declarou isso, e para a campanha até agora, eu vi no site do TSE, chegou apenas duzentos mil enviados pela direção estadual do PSL. Outro concorrente é o empresário de vinte e nove anos, o mais jovem, Bruno Cunha Lima Branco. Bruno Cunha Lima Branco é ex-deputado estadual, como Miriam disse, e filiou-se ao PSD recentemente para concorrer ao cargo de prefeito com apoio do prefeito Romero Rodrigues. A coligação Campina Rumo ao Futuro atraiu, entre outros partidos, o progressista, que indicou o neto do atual vice-prefeito para suceder com o avô do cargo. O advogado Lucas, acho que um ano, dois anos mais velho do que Bruno, assumiu o cargo de vereador por ter se elegido como suplente e também esteve à frente da Secretaria de Tecnologia. Até agora, a campanha do Bruno só recebeu, eu vi no site, 27 mil para gastar doados por apoiadores de campanha como a Annelise Borgorema, o José Salim e a Dona Glória. O deputado estadual, esse é o quarto concorrente grande, o deputado estadual comunista Inácio Justino Falcão, ele conseguiu formar uma frente de centro-esquerda. que envolve também o PT, MDB e a Rede. Na última pesquisa eleitoral divulgada antes do registro das candidaturas, o parlamentar aparecia como favorito entre os eleitores campinenses e fortalece a sua chapa, fortaleceu, aliando-se à médica Tatiana do MDB, do MDB de Paranhão, que já concorreu à prefeita, na época em 12 teve 90 mil votos, por enquanto Inácio conta com apenas 10 mil para gastar, doados aí por Walter e o Mar, apoiadores aí da campanha dele, e depois, mais dois, como eu disse, teve Edmar Oliveira do Patriota e o Olímpio e o Rogério Pessoal, que são concorrentes legítimos, também concorre à prefeitura, mas por partidos pequenos e com pouco apoio popular, o que lhes impede, na minha opinião, de disputar em condições de igualdade com os demais candidatos. Clécio? Sim, são 13 horas e 32 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, aqui, Médio, se nos permite, para a gente continuar essa conversa logo depois, porque também eu gostaria de saber sobre esse peso também, você acabou de afirmar de que não basta a pessoa simplesmente ter boa vontade de querer ser candidato, ser prefeito, no caso, vereador também, tem que ter uma bagagem, mas nós temos histórias de pessoas como a própria Miriam acabou de afirmar, que trazem bagagem no sobrenome, e muitas vezes as pessoas se lançam apegadas nesse sobrenome, apegados na história de parentes, eu gostaria de saber depois do intervalo se isso ainda, colocando um termo bem popular, se isso ainda cola, então daqui a pouco depois do intervalo, desse rápido intervalo a gente volta para a nossa conversa. e o ouvinte não sai daí não. Paraíba todo dia Muito bem, eu me volto aqui com o nosso Paraíba todo dia, nosso programa diário, esse nosso encontro com a notícia, onde, claro, você sempre participa, sempre opina conosco, através do nosso telefone, através do nosso WhatsApp, 991-59-85-55, também através das redes sociais, né, aqui através do Cariri 101FM, nosso perfil no Facebook, e também no YouTube. Estamos conversando com o jornalista Arquimedes de Castro, jornalista também, aqui, dos assuntos pertinentes, principalmente a política, o assunto que nós estamos aqui em voga, E eu deixei uma pergunta, né, antes de irmos para o intervalo, Arquimedes, e eu fiz essa pergunta justamente porque eu sempre cito um livro muito interessante do professor Marciano Monteiro, A Política como Negócio de Família, e ele remonta, né, algumas famílias, alguns sobrenomes que estão na política até mesmo desde o período do Brasil Republicano, a exemplo da família Maia, do Rodrigo Maia, né, hoje presidente da Câmara, que desde o Brasil Republicano, ele garante uma cadeira no Legislativo. E aí, quando a gente pensa, olha, para ser político precisa ter trabalho prestado, tem que ter aí um nome sólido no imaginário popular, mas de repente há pessoas que se lançam ancorados nesse sobrenome, na história de parentes, né, se às vezes um sobrenome só não basta, vem em vez aquela questão, fulano disse ciclano, né, para mostrar que ou é filho ou é primo ou, enfim, está ligado a um nome que já teve repercussão política, já teve história política. Isso ainda vale tanto para as pequenas cidades, cidades interioras, como também para grandes capitais? Vale sim. A democracia, e não é só no Brasil, não, a gente pensa que esse é um fenômeno brasileiro, alguns dizem que é um fenômeno apenas do Nordeste, mas não é não. Você lembre bem que um dos ex-presidentes dos Estados Unidos era o George Bush filho, um júnior, e ele herdou do pai, George Bush também foi presidente dos Estados Unidos, o sobrenome, e por isso entrou na política e chegou até a presidência da república como pai. É pai, aqui no Brasil nós temos histórias de famílias onde existe uma concentração muito grande de talentos políticos, de pessoas que se lançam e são aprovadas pela população. Como é voto direto, democracia aberta, qualquer um pode participar, mas aquelas pessoas que participam e que têm um sobrenome que têm história política e essa história é boa, é uma história em que os parentes prestaram serviços importantes ou estão ainda na política, é óbvio que facilita, que engaja melhor, lembra, os eleitores já lembram das campanhas anteriores e também muitos eleitores mantêm conexão de votar com os mesmos candidatos sempre, com o mesmo grupo político. Então, esses grupos políticos formados por famílias são muito fortes e eu acho legítimo que eles sejam, porque se de um lado você pode argumentar que essa permanência, essa ocupação de famílias de cargos políticos pode ser uma coisa nociva que concentra poder na mão de uma família só, mas por outro lado, se você for observar, é justamente o poder das famílias, o poder político das famílias que se contrapõe a um Estado autoritário, a um Estado autocrático, a um Estado que queira determinar as coisas da sociedade sem democracia. Então, eu vejo politicamente que é legítimo a participação dessas famílias, eles terminam concentrando muito o poder e é muito mais fácil para quem participa tendo um parente como candidato, que já foi candidato ou que já está na política, porque passa o bizu, É como você, por exemplo, como jornalista, imagine aí se seu filho e sua filha se já quiserem entrar nessa área, eles vão saber, eles vão entrar com uma vantagem, porque você vai dizer muita coisa para eles. Eu tenho uma filha que é filósofa, eu tenho um filho que é gastrônomo da Fazenda Economia, eu tenho um outro filho menor que não sabe o que vai fazer da vida, tem uma menina de seis anos que diz que quer, talvez queira, ser jornalista. Se ela quiser ser jornalista, ela, muito provavelmente, quando ela for os veículos de comunicação, as pessoas vão lembrar dela e dizer, ah, você é Laura de Castro, filha de Arquimedes de Castro, um grande jornalista, deve ter dado dele a capacidade de falar, não sei o que, blá blá blá, enfim, isso vai dar uma certa vantagem para ela, mas também dá uma desvantagem, porque do jeito que o cara capitaliza com o passado político da família, no caso dos políticos, ele também tem que se explicar, todos têm que explicar os malfeitos, as coisas erradas que os parentes fizeram no passado e que os opositores fazem questão de jogar na cara, justamente durante os debates e nesse período eleitoral. Miriam? Não, ficou tudo muito claro, mas nós fizemos essa pergunta ao candidato Bruno, na ocasião da rodada de pré-candados, se não teria uma desvantagem para os demais candados em relação a ele, como também Ana Cláudia, Inácio Falcão, tem um pouco de experiência, tem um pouco de experiência, não, tem bastante experiência, mas não é com relação à experiência que nós havíamos perguntado na ocasião, nós perguntamos exatamente com relação à musculatura política de DNA mesmo, de trazer da família, e aí ele disse que não, que achava que todo mundo estava em pé de igualdade, e aí você mostra que não, que realmente até participar de uma família que você tem um DNA muito forte, isso vai levar, ser levado em consideração, até é como o protagonismo mesmo vai levar em consideração, mas na atual conjuntura política de Campina Grande, qual é a avaliação que você faz desses candidatos após ter acontecido ontem um debate, quem você acha que levou mais vantagem, quem você acha que precisa melhorar mais o discurso, sendo o mesmo pragmático, o que você acha, qual é a sua leitura em relação ao quadro ontem apresentado no debate acontecido nessa Campina Grande? Eu vou me privar de fazer críticas e vou fazer uma análise de conjuntura para não ferir aí o que diz a legislação eleitoral manter a qualidade de armas entre os candidatos. Então, do ponto de vista da análise de conjuntura, é óbvio que um candidato que é apoiado pelo prefeito, que o prefeito tem mais de 60% de aprovação, segundo as pesquisas, que reúne grandes partidos que aí vai ter um fundo partidário maior. Que um candidato que é de uma família que tem Ronaldo Cunha Lima, Carlos Cunha Lima, enfim, um monte aí, né, o deputado também que é Pedro de Castro, enfim, e o avô dele já foi senador, é um monte de gente na política, é um monte de gente na política, tem parentes também que já foi deputado, que agora estão no Tribunal de Contas, etc, enfim, tem toda uma capilaridade de apoios, de caminhos, né, de rede, que é política é rede, são as pessoas que te conhecem e as pessoas que conhecem, as pessoas que você conhece, que votam em você. Então, um sujeito que tem uma rede dessa, ele tem maior, ele parte na frente, ele é favorito. aí, vamos comparar com o Olímpio Rocha, o Olímpio Rocha é do pessoal, eu, ele eu não conheço, os quatro candidatos, Bruno, Inácio, Ana e Bolinha, eu conheço pessoalmente, mas apesar que morar em Campina Grande já há bastante tempo, eu não conheço o Olímpio, eu nunca, assim, mas isso não é demérito dele, é demérito meu não conhecê-lo, porque ele é uma pessoa, do ponto de vista acadêmico, muito bem preparada, etc, está apresentando uma proposta legítima do Partido Socialista e Liberdade e consegui, inclusive, coligar-se com outro partido de esquerda também, e está aí apresentando sua proposta anti-bolsonarista, acho totalmente legítimo que ele está fazendo, mas, do ponto de vista de análise de risco, é óbvio que ele não está concorrendo no mesmo patamar que Bruno, não está, por exemplo, concorrendo no mesmo patamar de Ana, que tem o apoio do veneziano, o apoio do governador, que juntou o maior número de partidos, dez partidos que foi ligado uma vez só, vai ter muito dinheiro para o partido eleitoral e de outros que vão botar grana na campanha para pagar todo o estádio, para pagar as melhores vinhetas, para pagar a melhor estrutura e tudo mais, quer dizer, se você tem mais condições de trabalho, é óbvio que você tem uma vantagem, por outro lado, Inácio, deputado estadual, é o único que tem mandato entre os seis, é um cara que tem aí uma experiência danada, quatro vezes vereador, duas vezes deputado, a última vez que se candidatou foi o mais votado, lá no Partido Comunista do Brasil, chamou o PT, o PT veio, chamou a rede, a rede veio, fechou com o MDB, tem uma candidata que teve 90 mil votos em 12, que é a Tatiana, que é uma pessoa pública importante, uma médica, respeitada na cidade, tem o Arthur Bolinha, que é comerciante, já se candidatou três vezes, na última vez posicionou bem, ele está aí com mais dois partidos, trouxe para perto dele uma médica também respeitada na sociedade, então, veja só, esses quatro aí, eles estão ali para e passo, apesar de eu considerar Bruno e Ana com maior vantagem do ponto de vista partidário, apesar de Inácio, na última pesquisa com o registro que foi divulgado e tal, e Inácio aparecer na frente de todos eles, mas aí, depois dessas composições partidárias, do resto das candidaturas, a gente não teve outra pesquisa, então não dá para saber quem é que está na frente, quem é que está atrás, eu acho que desses quatro principais, qualquer um pode ganhar, eu acho que Bruno é favorito, mas pode perder, por conta, a eleição não é de Romero, ninguém vai votar em Romero, Romero é bem aprovado, é prefeito, vamos votar em Bruno, que é um cara novato, tem 29 anos, um moleque solteiro, um moleque, eu digo moleque, mas o cara tem 29 anos, é um adulto, é que para mim, pode ser que eu esteja ficando velho, aí eu começo a olhar para ele como mais jovem, mas é uma pessoa muito preparada, do ponto de vista acadêmico, tem experiência política, tal, enfim, não é só a briga de cachorro grande, e cada um apresenta aí as suas armas, no debate, e eu gostei muito do debate, exatamente, exatamente isso, só interrompendo você um pouquinho, exatamente isso que eu gostaria de perguntar, se o debate é um divisor de águas, é um divisor de águas, nesse momento, porque pelo que eu analisei pelo debate, a gente podia perceber, pelo menos a minha leitura foi essa, de pessoas que você esperava muito mais, e que na hora não tiveram o mesmo brilho de outros, que você não esperava que fossem tão bons, por exemplo, o Olímpio, foi um dos candidatos que me surpreendeu, como você falou, eu não conhecia, assim, como ator político, mas, me surpreendeu pelo conhecimento, pela desenvoltura, por saber pontuar determinados assuntos, entrar em temas, se enfrentar, enfrentar o debate com muita segurança, então, isso não significa, na minha leitura, que é favorito, ou deixa de ser, o que significa é que as pessoas, os eleitores, começaram a ter oportunidade, através do debate, de ver outras propostas, outros discursos, outra, inclusive, a própria retórica, diferenciada, você teve essa mesma, essa mesma opinião, você acha que, que debate ainda, mesmo com redes sociais, com todas as plataformas digitais, debate, guia, ainda é um grande divisor de águas? Eu acho que o debate, ministro, tornou ainda mais importante com as redes sociais, porque, antigamente, a gente esperava o debate terminar, para poder saber quem ganhou e quem perdeu, e, e agora, com as redes sociais, enquanto o debate está acontecendo, a gente acompanha, nas redes sociais, a manifestação dos, eh, eleitores, né, a, a crítica, a postura, às vezes, satítica, de ataque, etc, eu estava acompanhando a transmissão do debate de ontem pela rede social, que eu gosto justamente de ver os comentários e as reações dos eleitores e tal, e vim vendo também no Twitter, no Facebook, no Instagram, como isso estava repercutindo, então veja só, as redes sociais tornaram o debate mais, eh, participativo, não é só o candidato falando, enquanto ele fala, os eleitores também falam, publicamente, sobre o que ele está falando, quanto o, o, o debate, ele serve, Miriam, e Clécio, e amigos ouvintes, da 101 FM, para nivelar os, os candidatos, porque, eh, Bruno tem o apoio de Romero, mas no debate, é ele, Romero não vai junto, a Ana tem o apoio veneziano, mas no debate é ela, o marido não vem junto, ele pode ficar ali, dar um espetáculo e tal, mas na hora é ela, eh, e, e, aí eu estava, mesmo você tendo dinheiro, mesmo, tendo, inclusive, digamos, mais experiência e tal, ou tendo mais conhecimento acadêmico, o debate, ele não tem a ver com isso, com experiência, com conhecimento acadêmico, eh, não tem a ver, exatamente, com, eh, certas competências, a meu ver, e aí, que é uma opinião pessoal, baseada em experiência, e também na técnica da dialética herística, que envolve a capacidade de manipular os argumentos de forma a fazer prevalecer os seus, em detrimento dos demais, o que, essa competência dialética, que desempata o debate, é óbvio que ela não vem junto com a mesma formação partidária ou dinheiro que tem em caixa da campanha, e é por isso que o debate é tão legal, na minha opinião, os candidatos se enfrentam, cada um pergunta, cada um tem que responder, ou seja, o candidato sai da sombra, sombra que eu digo é o conforto, né, de que é, todos eles são muito protegidos por suas assessorias e tal, treinados, gravam um vídeo trezentas vezes, vai escolher um que presta, eles só pegam as melhores fotos, só as melhores ideias do cara ficam, são divulgadas, mas na hora do pega-paca-paca, quando o sujeito está ali ao vivo, ele corre o risco de dizer uma besteira, ele corre o risco de se desequilibrar emocionalmente, ele pode não saber argumentar de forma a convencer as pessoas das suas ideias, mesmo tendo razão, mesmo estando certo, mesmo falando a verdade, então, eu acho o debate a parte mais invertida da eleição, mas isso é eu, tem gente que nem gosta, eu gosto, eu gosto inclusive quando eles se esculhambam, quando eles se enfrentam, quando o negócio o bicho pega, porque é nessa hora que a gente vê quem realmente é político, profissional, e quem está ali apenas como paraquedista. Apesar de que hoje temos grandes profissionais, marketólogos, preparadíssimos, que deixam o candidato muito hábil nessa, na hora de um debate, sabendo como trabalhar, e aí é onde está a diferença, porque existe técnicas para isso, né, e aí é onde eu acredito que entra, entra um pouco o dinheiro, quando você sabe empregar o dinheiro corretamente, em profissionais com autonomia e competência para exercer um trabalho que ele é muito específico, que ele é muito específico, e hoje você vê pessoas de todas as profissões, inclusive exercendo estratégias de marketing político eleitoral, sem ter a menor competência. E aí é onde está a expertise do político, ou de quem está assessorando ele na área política, para encontrar pessoas profissionais, competentes, aí sim, vai entrar nessa linha de vencedor, quem melhor for profissional, porque eu não sei se você concorda, mas a cada dia a área política ela se torna mais profissional, você tem que ser realmente ancorado por grandes profissionais para poder ter condições de pensar em disputar um cargo legislativo. Às vezes você tem, como você falou, todas as boas intenções do mundo, um cidadão de bem, mas falta técnica suficiente, como redes sociais hoje você precisa ter técnica para engajamento e realmente entregar o produto a quem precisa ser entregue e falta muito isso, existe um despreparo muito grande dos candidatos no que se trata de redes sociais e redes sociais vai ser uma grande diferença. Aí o que acontece, quem leva vantagem, aí concordo com você que vem a história do dinheiro, quem leva vantagem é quem contratou bons profissionais, capacitados profissionais. Mas ainda, Arquimedes, tem ainda a parte de quem recebe a verba partidária, mas não soube empregá-la, potenciá-la da maneira correta e aí na escolha dos profissionais que irão ancorá-los, irão ancorar, na verdade, os profissionais que irão ancorar, houve falhas nas escolhas e aí sim essa hora o dinheiro não é tão importante aí, mas sim a escolha de bons profissionais como você, obviamente. Arquimedes, a gente chegou ao nosso final, lamentavelmente o tempo passou super rápido, quero agradecer demais a sua participação, espero a gente contar em outras oportunidades, levantando outros debates e eu passo a ir para seus despedidos finais e também o meu colega de bancada Clácio Cunha. Eu quero agradecer a vocês por terem me chamado aqui para contribuir editorialmente com o programa fantástico que vocês já fazem, estou à disposição, sempre que precisar de mim, só me mandar um zap que eu estou aqui, se quiserem podem me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram arroba arquimedes de Castro e eu estou enfim à disposição para falar sobre questões políticas e fazer uma análise de conjuntura a mais sincera possível e também considerando os meus conhecimentos jornalísticos, a minha experiência como profissional e também acadêmica, mas é óbvio que o que eu estou dizendo aqui é apenas uma parte, um ângulo da visão. Em política existem vários ângulos e eu admito inclusive a possibilidade que o meu ângulo ele não seja nem único nem seja também o portador de toda a verdade. É possível que eu esteja enganado se ferir alguém no que disse, peço desculpas e agradeço a vocês pela oportunidade. A gente agradece sempre, pode ter certeza. Se pudermos vamos incomodar assim brevemente. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.